Como eles estão dizendo aí que eu sou lição de vida, lição de minha vida. Eu não ensino nada a ninguém, eu conto o que eu faço, o que eu sou. Eu vivi tudo o tempo certo, eu aproveitei tudo o tempo certo. A vida pra mim foi gorda, cheia de luta, mas a luta é a vida. Você quer ganhar sem fazer nada, que Deus te ajude e o governo te apare? Eu não quero nada de deles, eu quero ganhar, eu quero lutar. Adoro a vida, a luta pela vida. Cavar. Eu estou plantando agora na minha casa, lá em Madalena, pupunha, fruta, estou com esperança de ver crescer e dar fruto. Você não acredita que eu vou morrer, vou morrer quando eu quiser. Pra ficar de peito aberto, ela precisa ter muita coragem, ela precisa ter muito amor. Não, amor e você ter consciência do que você é. Porque eu não me sinto ridícula, porque depois eu não estou me importando o que o outro pensa. Eu, 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 a minha cabeça, pra isso, Deus me deu uma cabeça. E a minha inteligência eu desenvolvo. Agora, tem burro aí que não desenvolve inteligência, então eu não vou lutar contra burro. Essa pergunta não é uma pergunta boa. Eu acho que um homem inteligente tem que inventar uma pergunta boa, vai. Mas é a pergunta de praxe. Uma mulher que me ama, eu gosto muito de mim, eu me preservo, eu não sou bandalha, não gosto de bandalheiras, de obstáculos, eu não escalo pedreira de jeito nenhum. E eu durmo, durmo muito, e gosto muito de mim, tem muitas horas que eu converso comigo mesmo, brigo muito comigo, então eu me amo, isso tudo eu acho que é o motivo dos meus 80 anos, eu ainda estou inteira, porque eu estou inteira, assim, vestida, eu não vou tirar minha roupa e ficar nua, mostrar minhas infelicidades de jeito nenhum. Mas como é que você pode, com 80 anos de idade, como é que você pode ter esse desembaraço, essa lucidez, essa rapidez, você acha que é guaraná em pó, é isso? Não. Ensina pra mim, porque eu talvez chegue aos 80 assim, é assim vale a pena. Você também vai, você tem um desembaraço danado pra falar, você pensa muito, você trabalha muito com o seu cérebro, e muita gente não sabe que cérebro foi feito pra ser usado, não usa o cérebro. E você usando o seu cérebro, você vai desenvolvendo, então nunca você vai morrer, porque essa gente morre cedo, porque já está com 30 anos, então começa a se engolir, assim, não, não, não desenvolver a sua inteligência, a sua capacidade de raciocínio. E isso tudo eu acho que é a causa dos meus 80 anos, eu ainda estou assim. O tempo é implacável, não é velhice, o tempo é implacável, ele te destrói mesmo, não vai destruir ele, vai destruir você, vai destruir todo mundo, então destrói mesmo. Então você tem, pra você poder conviver com a mocidade, que a mocidade todo dia tem, você tem que pelo menos ir equiparando, não querer ser igual ao jovem, mas equiparando, pra não ficar muito pra trás, não acha isso? E a gente vai indo, vai continuando, cada um vai criando um pouco do que é seu, eu dei o que eu pude dar ao público, o que eu consegui dar sem aprender, sem ter escola nenhuma, nunca tive escola nenhuma, nem de zimbisque, nem de morrinoso, nem de estrangeiros nenhum, eu faço o que é exatamente o que eu sinto no meu país, eu faço o meu teatro brasileiro, e é isso que eu tenho pra dar, é isso que eu sei fazer. Então eu faço com muito amor, com muita garra, acredito que esteja dando mais até do que eu penso, mas tem muita gente que diz, ah, não serve o teatro dela, o teatro é assim, é assado. Acho lindo essa idade de 90, acho melhor do que 100, acho lindo 90 anos, acho lindo você fazer 90 anos, eu fazer 90 anos, com essa garra que eu tenho, com essa força, vontade de viver, gostando da vida, tendo sexo na cabeça, loucamente. Mas só na cabeça? Bom, na cabeça vai em todo lugar. O sexo pra mim é amor, sabe? Não é trepar, é amor, o sexo pra mim é amor. Tudo que eu faço, eu faço com tanta satisfação. Comer, como eu adoro comer, como eu adoro dormir, como eu adoro um carnaval, eu adoro tudo. Cozinhar, vim fazer programa, falar, eu amo a vida. Então, com os 90 anos, é muito difícil, uma mulher de 90 anos ainda está nessa zorra, não está, ela já está em casa, já não quer mais nada, já não lava nem a xereca. Você tem medo da morte? Nenhum, nem da vida. Nem da vida, a mais grave é a vida do que a morte. A vida é muito mais perigosa do que a morte. A morte, pelo menos, você some, desaparece, você some da circulação, ninguém te incomoda mais, ninguém te rouba, ninguém te assalta. Agora, em vida, em vida é muito pior. Você encontra dificuldades, mas encontra também amigos, a estrada é longa, é feia, é perigosa. Deus não faz nada por ninguém, você que tem que fazer pra Ele. Eu gosto mais de viver de noite do que de dia. Eu acho que de dia, as pessoas são mais burras do que de noite. De noite, o sentimento é outro, o tratamento é outro, o papo é diferente da noite e do dia. Quer dizer, você vai dormir geralmente a que hora? Três, quatro horas da manhã, sempre. Isso. Eu não gosto de, não gosto de acordar. Eu também, eu também sou... Eu não tenho nada que fazer de dia, eu trabalho de noite. E você acorda a que hora, meio dia? Não tenho, eu não tenho que dar satisfação a hora que eu vou acordar, pô. Eu durmo, eu acordo quando eu quero, pô, eu não tenho obrigação. E vocês não acreditam que eu tenho 90 anos. Ah, claro. Eu esqueço, também não quero lembrar, por que eu vou lembrar que eu tenho 90 anos? Acordar e lembrar, né? É, tenho 90 anos, aí me dá 36, porra, daqui a pouco tô rindo. Porque ninguém roubou, ninguém roubou pra ficar toda a vida, né? Mas mais uns 20, 30 a data, é 120 a data. Não marco data, não marco data, porque morrer eu não vou. Muito bem. Então, a dificuldade que eu tenho de fazer o trabalho que eu criei, não tenho. Eu acho que eu, eu mesmo entendi, conversando comigo mesmo, que agora, 90 anos, é uma idade bonita, pô. Pra uma mulher como eu, que me conservei e que me, eu me instruí à minha costa, com o povo na rua, comigo. Eu me instruí e me analisei também, eu acho que é hora dos 90 anos, eu mudar de vida. Eu não quero mais ser artista. O que que você vai ser agora? Eu, 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 já tenho um plano, eu tenho um plano lindo, de viver feliz, de viver, porque eu vou fazer 90 anos, eu digo, mas eu não tenho dinheiro pra parar. O artista, sempre a gente pega um bico aqui, um bico ali, um tonto que pega a gente, que aceita os 90 anos. A Dersi aprendeu pra burro, isso tudo que tá aqui é Dersi. Dolores ficou lá em Madalena, não teve mãe, não teve pai, batia, não teve família, vivi sozinha. Eu nunca tive uma garupa, não tive professora, não tive ninguém. Então, eu sou muito orgulhosa com a Dersi, que tomou conta da Dolores. Muito orgulha. Eu não tenho o menor desculpa de contar, e conto de verdade, foi verdade. Se eu fosse puta, eu fui, é meu, eu faço de mim o que eu quero. Quem manda em mim sou eu, eu determino a minha vida. Eu é que mando na minha vida. Eu tenho meu livre-arbítrio, e esse eu não esqueço. Eu sou muito galinha, eu faço a minha galinhagem, tô com todo mundo. Porque eu acho que o povo me deu um apoio tremendo. Eu tô vivendo a custa do povo. Não foi fulano nem meu santo, foi o povo. O povo nunca me desprezou. Nunca. O povo me aplaudiu de pé, o povo me aplaude sempre, o povo... Eu vou em festa, eu sou mais procurada do que o diabo, cara. Eles procuram toda hora. Toda hora. Eu sou muito querida pelo povo. É um carinho. É preto, é branco, é mulato, é verde, é azul, é flor de roda, é criança, velho, muito. Tudo. É um prazer te conhecer. Agora eu posso morrer. Eu estava um pouco de exagero, mas eu vou aceitando. Ó musa do meu fardo, ó minha mãe gentil, te deixo consternado no primeiro abril. Mas não ser tão ingrata, não esquece quem te amou. E em tua densa mata se perdeu e se encontrou.